A Adara Chefriolet, no setor de seminovos, uma mega liquidação para você. E o Peraça, o gerentão da Adara, não me deixa mentir nesse setor de seminovos. Dá uma olhadinha só nessa primeira oferta, Peraça. Bom dia, gente. Estamos aqui na Adara McKinsey. Estamos aqui com esse Classic aqui, 2013. Ele tem direção, vidro e trava, por R$ 23,590. Uma pequena entrada em 60 vezes de R$ 420. Tá vendo? Parcelinha baixinha. Mas peraí, o Peraça caprichou, né, Peraça? Olha esse Astra aqui. Astra 2007, prata, completo, 2.0 flex. R$ 26,990 à vista. Ou, a entrada, mais 60 parcelinhas de R$ 65,8. Liquidação! Aproveita aí, olha só para finalizar esse bloco. Olha o Peugeot 2011. Peugeot Sedan Passion, R$ 24,990. Esse carro também é completinho, 1.4, tá? É 60 vezes de R$ 449. Uma pequena entradinha em 60 vezes de R$ 449. E você pode facilitar, pode ser o seu carro, a tua moto, enfim. Venha para cá na Avenida McKinsey, R$ 1699, pertinho do Shopping Guatemi. Não tem como errar. Quer outras informações? Pode ligar agora. 3755... 4444. Venha para cá. Então, para... Compra Nadara. Liquidação de carros da concessionária Dara Chefrolet. Quer oferta boa? Então é com o Peraça. Vá lá, Peraça. Vamos lá, gente. Estamos aqui com esse Peugeot Hatch. É um 206, 2013, prata, 4 portas, 1.4 completo. Esse carro aqui por R$ 26,490 a vista. Ou uma pequena entrada 60 vezes de R$ 483, apenas. Essa parcelinha você pode pagar, mas espera aí, tem mais. Capricha, Peraça. Olha o Gol. Gol 2012. Tem direção vidros elétricos na cor prata por R$ 23,990. De R$ 23,990 por R$ 21,990 hoje. Tem a liquidação de carros. Exatamente. E agora uma outra oportunidade para fechar esse Voyage. Voyage 2011 com direção vidros e travas também por R$ 25,990. Bem baratinho. Dá para você financiar a terceira do seu carro como parte de pagamento. Vai sair aquela parcelinha que você pode pagar. Avenida Mackenzie, R$ 1.699, pertinho do Shopping Iguatemi. Quer ligar agora? 3755... 4444. Quem compara? Compra aqui na Dara. E o setor de seminovos da concessionária Dara Chevrolet está demais, viu? Várias oportunidades e o Peraça caprichou. Vai lá, Peraça. Fala para a gente desse carro. Bom, pessoal, olha o Uno. Um Uno vermelho. É um Uno Vivace. Ele é 2011. Esse carro aqui, quatro portas, tá? R$ 22,990. Uma pequena entrada em 60 vezes de R$ 415,00 apenas. Aí sim, Peraça. Uma outra oportunidade para a família. Loga. Um carro sedã espaçoso. É de R$ 26,990. Pequena entrada de R$ 479,00. Esse carro 2013 completo, tá, gente? Você vai dar uma entradinha em parceria de R$ 479,00, bem baratinho, tá? Agora você gosta de espaço? É espaçoso mesmo? Pronto. Esse é o carro? Esse é o carro para a família. Super espaçoso, completíssimo. 2011. Esse carro aqui está para R$ 25,590. Uma pequena entrada também, 60 vezes de R$ 466,00 apenas. É importante é vir para cá negociar, né, Peraça? Exatamente. Aceitamos a sua proposta. Traga a sua proposta para nós. Aqui na Avenida Mackenzie, R$ 1.699, o telefone. Conta para a gente, R$ 3755. R$ 3755,00, R$ 444,00, R$ 444,00. Só para não perder o hábito, vai, quem compara... Compra aqui na Dara.